Já estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e 22 minutos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Temos informações, né Márcia? Olha, temos informações, a Priscila que estava agora lá, está agora na Assembleia da Polícia Militar, onde eles estavam discutindo a possibilidade de greve para o próximo dia 15, foi suspensa essa possibilidade de greve, porque o governador assinou o abono e as solicitações dele, os requerimentos dele, e a Priscila Gama vai entrar agora por telefone para explicar para a gente como é que foi esse acordo firmado aí entre a Polícia Militar e o Governo do Estado. Priscila. Olá Márcia, bom dia para você, bom dia a todos que acompanham o programa da comunidade. Olha, Márcia, na verdade, a categoria se reúne aqui na Associação dos Critas Militares e Partas Laranjeiras para discutir justamente a logística de uma greve geral, que deve acontecer não só aqui na capital, como também em vários outros municípios de polo da Polícia Militar. Ainda não há, até o momento, nenhum tipo de negociação ou finalização do governo do Estado em relação às exigências dos policiais militares. Agora eu vou conversar com o Sargento Pereirinha, presidente da Associação dos Supremenes. E o Sargento vai falar melhor sobre o que foi discutido hoje. Sargento, hoje é para o senhor, então, essa reunião, a finalidade, foi justamente discutir a logística da paralisação geral e chamar a atenção dos governos do Estado em relação aos pedidos da categoria. Um deles é o reajuste salarial de 36%, que já está atrasado há quatro anos, né? Isso, nós, na resposta, a reunião que nós tivemos com o Governador, que na verdade não foi uma reunião, eu costumo dizer que o Governador não nos recebeu, ele simplesmente atendeu numa sala lá onde foi muito constrangedor. Mas as pautas, por a data base, que já está em 30%, que são três data bases, já vai começar quatro, já vai completar quatro. Isso aí, 30% já atenderia os 14 mil policiais, são 4 mil da reserva e 10 mil da ativa. E essas promoções que eles estão assinando hoje, da qual nós também fizemos parte da comissão de promoção, são promoções lá de 2016. Essas promoções, elas são acumuladas de abril de 2016, agosto de 2016 e dezembro de 2016. Então, portanto, não é nem uma concessão, nem um favor, o Governador está cumprindo, inclusive, de forma atrasada, essas promoções. E muitos companheiros que deveriam ter sido promovidos não foram porque o Estado não ofereceu custos. Então, mais dois mil policiais estão ficando fora, porque nesses anos, a corporação que deveria ter oferecido três custos por ano, ofereceu um. E isso prejudicou e criou um grande constrangimento. Mas nós queremos parabenizar os companheiros que foram promovidos, que é um direito, e dizer para eles que o Governador não deu nem um favor. Simplesmente cumpriu que a lei é um direito, inclusive, de atrasado. O que eles deveriam também fazer nesse momento, além de dar as promoções, também das datas bases. E nós estamos com três datas bases atrasadas. Eu vou fazer uma pergunta, sargento. Quais os municípios que agrederiam a greve geral? Já tem data de vida. Como é que deve ser essa paralisação? Essa paralisação pode acontecer a qualquer momento. Estamos aqui conversando a respeito desse momento, que será um momento oportuno. Mas também, muitos municípios também, não dá para citar todos, mas são os principais municípios que já estão também em atos. Estamos aqui com os representantes de vários pontos, onde também já estamos a parte da logística. E dizer que a intenção da política militar para a sociedade não é fazer uma paralisação. Se o Governo nos receber de forma civilizada, realmente, como governador e que nós, como presidência de entidade, realmente, tentarmos para discutir as pautas, como nós já estamos protocolados lá no governo, que é a data base, a lei de carreira e outros assuntos, nós estamos abertos à negociação. Se o Governo realmente, não, nós queremos contar com a presidência, mas queremos conversar. Na política, a política, a outra vez, que foi realmente, o governador agiu como um país, por exemplo, aonde nos tratou muito mais. Priscila, está ouvindo aí, né? Priscila, então, só para... Priscila, está me ouvindo? Cadê a Priscila? Olha, a Priscila está conversando lá com um dos representantes ali da categoria, e a gente está vendo aí que, segundo informações, se foi isso que eu entendi, aí a Nilza vai me esclarecer, porque, apesar do Ricardo ter feito aqui bastante esforço para a gente aumentar, às vezes o áudio ainda sai um pouco ruim, né? Porque é por telefone, corta. Mas o que eu entendi foi que ele não deu abono, ele assinou as promoções, e essas promoções valem para as categorias que estão na ativa, quem está fazendo o curso parece que não vai assumir a promoção, uma coisa assim, e eles estão mantendo ainda a paralisação para o dia 15, porque o abono, que é o grande motivo dessa paralisação, não foi assinado, e eles estão ainda abertos à negociação. Estão aguardando uma negociação vinda do governo, né? Tá? Então a gente vai acompanhar aí, vai esperar a Priscila trazer as informações completas no nosso jornal em tempo, que vai ao ar às 6h15 da noite. 6h15, você já fica esperando lá no canal, que a gente vai trazer outras informações para você, e vai monitorar a situação da greve. 12h27. Isso! Agora coloca a sirene aí, Ricardinho, porque... É, porque agora vai começar as principais notícias de polícia agora no programa da comunidade. Vinheta no ar! Olha, gente, dois caseiros, dois trabalhadores foram amarrados durante um assalto a um sítio. Isso! Foram dois sítios na BR-174, na noite dessa segunda-feira, e foi depois que 10 assaltantes, olha só, olhem só, 10 assaltantes armados invadiram os sítios. Dois jovens de 19 anos foram presos e dois adolescentes apreendidos nesse trabalho rápido. Da polícia, o Juscelio Paiva vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela. Márcia e Emerson, os criminosos não respeitam mais nem os trabalhadores da zona rural aqui de Manaus. Ontem à noite, pelo menos 10 homens armados, eles chegaram aqui nesse ramal localizado no quilômetro 12 da BR-174 e renderam dois caseiros que trabalham nessa propriedade aqui nesse sítio e num outro sítio que fica logo atrás desse. As vítimas, elas foram rendidas, foram amarradas, enquanto o grupo que estava armado com revólveres e também com facas faziam a limpa aqui no sítio. Levaram roupas, levaram eletroeletrônicos como televisores. Três televisores, inclusive uma de 46 polegadas e duas de 40 polegadas foram levadas, além de objetos das vítimas que estavam dentro das residências. A intenção dos criminosos, segundo moradores, era assaltar todos os sítios localizados aqui nesse ramal. Hoje de manhã nós conversamos, inclusive, com um dos caseiros que ajudou a socorrer as vítimas que foram rendidas pelos criminosos. Os suspeitos fugiram mesmo, inclusive alguns deles chegaram a pular o muro de uma escola municipal localizada aqui mesmo nesse ramal. Só que depois disso, os policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária e também do Batalhão de Choque entraram em ação. Fizeram buscas e conseguiram capturar quatro suspeitos. Eles já estavam aqui próximo, no quilômetro 10 e no quilômetro 11 da BR-174, com um caminhão baú já preparado para levar todos os objetos levados aqui da casa. Eles foram identificados como sendo o Antônio Eduardo Moreira Chaves e o Rafael Pimentel Araújo, de 19 anos, e também dois adolescentes, um de 16 e o outro de 17 anos, que foram apreendidos. Os dois suspeitos de 19 anos foram apresentados no 19º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados em flagrante pelo crime de roubo. Já os dois adolescentes foram levados para a delegacia especializada em apuração de atos infracionais. E a polícia agora busca os outros seis assaltantes que conseguiram fugir. Juscelio Paiva, para o agora. Obrigada, Juscelio. Olha, a polícia aperta o que eles vão falar, viu? Vai, vão dizer. Uma apertada, uma apertada, que eles vão falar, os seis que estão por aí, né? Que estavam organizados, né? Para assaltar todos os sítios ali. E fazer um arrastão ali na rua, né? Ali nessa avenida. Aí tinha até um caminhão baú preparado para levar a mudança. Para fazer a mudança. Porque na realidade, Márcia, tem muito aqui no Tarumã, perto aqui da cidade, tem muitos desses sítios que as pessoas que moram na cidade, tem esses sítios para passar o final de semana, que não tem dinheiro, gente, nesses lugares. Tem o quê? Tem os elétrons domésticos, tem roupa, né? Então, os bens que tem só é mesmo elétrons domésticos, ou a utilidade que a pessoa usa na casa. E eles, sabendo disso, iam praticar. Fazer a limpa. A limpa. Doze horas e trinta e dois minutos, o próximo é contigo. Vai lá. Isso. O homem foi preso. Cadê a sirene? O homem foi preso, acusado de aplicar, sabe o quê, gente? Vários golpes na capital, com passagens aéreas falsas. Mais de cinquenta boletins foram registrados, né? E o repórter Valdir Adriano traz as informações aqui na tela. É isso mesmo, Emerson. Não é a primeira vez que o Marcos Rogério é preso por estelionato e nem por fraude. Policiais civis do sexto distrito integrado de polícia conseguiram prender ele. Mais uma vez, está aqui o dinheiro que ele foi apreendido, celulares também, toda a contabilidade aqui nesse caderno, dos golpes que ele aplicava. Aqui ao meu lado, o titular do sexto distrito integrado de polícia vai passar detalhes como é que aconteceu essa prisão desse suspeito novamente aqui pelo sexto DIP, né? Na primeira oportunidade, ele foi preso porque ele praticava o golpe diretamente com as pessoas, né? Então, foi representada a prisão preventiva, foi cumprido. Após, ele evoluiu no golpe. Em vez de ele gastar dinheiro montando agências clandestinas, como ele fazia, ele resolveu utilizar agências já estruturadas e legalmente registradas. Então, ele comparecia até as empresas, levava o portofólio. No início, ele transferia tudo normalmente para as empresas, até ganhar confiança. Quando o limite dele aumentou para 30 mil, ele aplicou um golpe em torno de 28 passagens e pegava o dinheiro das vítimas e não repassava para as empresas. O que acontece? Ele some. As pessoas, ao invés de procurar ele, vão procurar a empresa, porque o negócio foi fechado dentro da empresa. Então, o golpe agora são as pessoas jurídicas que são o golpe na modalidade criminosa do Imarcos. Agora, o que chama a atenção são mais de 55 BOs registrados contra esse rapaz e ele estava solto. Pois é. São 55 registros policiais em torno de 32 processos criminais. Mas um dos fundamentos dessa representação que nós fizemos no último final de semana foi a utilização da ordem pública, né? Como requisito da prisão preventiva, com o fito de retirar do convívio social uma pessoa que fica praticando esse tipo de golpe. que já tem lábia, né? Com certeza. Ele tem um poder de persuasão muito grande. Tanto que o pessoal das empresas, elas avisam que, informam que a quantidade de venda aumentou muito depois que ele fez essa parceria. No início, tudo maravilhoso, mas depois ele aplicou o golpe, né? Agora o Marcos Rogério vai ser encaminhado ao centro de detenção provisória masculina da BR-174, esperar aí que ele continue atrás das grades. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Valdir. A vida não tá fácil. É. Aí chega uma pessoa. A pessoa passa o tempo da vida guardando um dinheiro pra comprar uma passagem, era pra viajar, viajar com toda a família. E aí chega no aeroporto, aí tem a surpresa. Uma surpresa. E olha... O bilhete é esse? Não existe. E olha, eu vou dizer uma coisa pra você. Existem alguns segmentos no mercado que estão passando por dificuldades. Isso aí é óbvio, é fato. Agora que a gente tá melhorando dessa crise toda, tô falando a gente e o Brasil, e principalmente o estado do Amazonas, que foi um dos últimos estados a se recuperar dessa crise, e quando a gente vê assim, tá faturando muito, desconfia, tem alguma coisa errada. Tá saindo do ritmo do mercado. E o que tá saindo do ritmo do mercado é porque não tá dentro da regularidade. Eu quero pedir rapidamente aqui, não sei se dá tempo, só se a Anísio disser que dá tempo, olha a olhada do Japoca que tá ali do lado, gente. Olha a olhada do Japoca, olha aí, olha aí. Volta um pouquinho esse vídeo aí mesmo. Olha aí, olha isso. Gente, esse tá... Tá, eu sei que é trabalhador, colega nosso, outro canal, mas olha só essa olhada. Eu não podia deixar de mencionar o aborrecimento expresso nesse olhar. Tá bom, tira daí. 12 horas e 35 minutos e a gente continua com a nossa ronda policial no programa. Hoje de manhã um homem foi morto depois que o assassino flagrou a vítima com a mulher dele. Foi na zona leste da capital, o homem desconfiou que estava sendo traído. E matou a vítima com três facadas. Quem traz os detalhes pra gente? O Céli Paiva agora na tela. O assassinato foi em um dos quartos de uma instância na área do Jorge Teixeira 1, na zona leste da capital. Segundo informações repassadas pela polícia militar, um homem ainda não identificado ele chegou na instância e flagrou a mulher dele na companhia de um jovem de aproximadamente 19 anos que não foi identificado também pela polícia. Depois disso, o suspeito desferiu três golpes de faca na vítima que foi atingida nas costas e também nas costelas e morreu na hora. Já a polícia civil informou que o suspeito do assassinato, ele fugiu do local com a mulher dele de 24 anos e também com o filho do casal e até o momento não foi localizado pela polícia. A polícia civil suspeita que o crime tenha sido passional depois que o homem flagrou a mulher dele na companhia de outro homem e desconfiou que estava sendo traído. O caso segue sendo investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros. Juscelio Paiva parou agora. É, a obiçar a mulher do próximo, né? Não, ele primeiro, olha, Emerson, vamos lá. Vamos aos fatos. Não sei se o homem sabia que a mulher era casada. É porque tem mulher que não fala, né? Tem mulher que tem os seus casos. Não sei se ele conhecia o marido. A casada é ela. Agora ele levou, fugiu com a mulher, né? Com a mulher. Vai fazer o que com a mulher também? É, ela que é casada, ela que tem que respeitar, ela tem que ser a primeira a respeitar a instrução do casamento. Aí vem o outro que não sabe se ele é casado ou não, pega a mulher e morre. Eu não conheço nenhum homem que já foi chifrudo ou levou chifre e ficou conformado. Meu filho, vai-te embora, larga essa cidadã. Agora tá com uma rua, vai ficar com um processo de homicídio nas costas por causa de uma mulher dessa que nem merece. 12h37, vai pra próxima aí, Emerson. A polícia desarticulou uma boca de fumo ontem à noite na comunidade Alfredo Nascimento. Três pessoas foram presas suspeitas de tráfico, entre elas duas mulheres. E o Valdir Adriano traz todos os detalhes desse caso agora na tela. Marcia e Emerson, na noite de segunda-feira, policiais civis do 6º Distrito Integrado de Polícia conseguiram prender um trio suspeito de tráfico de drogas lá na comunidade Alfredo Nascimento, aqui na zona norte da capital. Quem tem detalhes é o titular do 6º DIP, doutor Jeff McDonald. Como é que vocês conseguiram prender esses suspeitos aí? Através do Disque Denúncia da Delegacia 991844434. Chegou a informação ontem à noite e imediatamente foi determinada a equipe de investigação que diligenciasse no sentido de averiguar a denúncia anônima. Verificou-se que durante a campana várias pessoas transitaram naquela localidade por volta de 10 da noite. Percebeu-se que um nacional que saiu foi abordado, o nacional Timóteo, ele é morador dessa casa. E ao adentrarmos na residência percebeu um grande odor de entorpecentes e em um dos quartos havia essa quantidade de droga, meio quilo de cocaína e em torno de 250 gramas de óxido. Duas nacionais encontrados na residência, Rafaela e Josiane. Ambos foram flagranteados por tráfico e associação para o tráfico. Agora é importante esse trabalho também em parceria com a comunidade que foi eles que denunciaram. É, a comunidade é fundamental para o trabalho policial, né? Porque a informação chega de forma rápida e concreta. Então, reitero o número aqui da delegacia, diz que denúncia via WhatsApp, 9984-4434. Aí, ó, esse trio foi encaminhado à audiência de custódia na tarde ainda dessa terça-feira e a partir de agora ficará à disposição da Justiça. Volto com você, o estúdio. Vou dar aplausos para o Sexto Instituto Integrado de Polícia. Aplausos, aplausos. Aplausos para o Sexto Instituto Integrado de Polícia. Aplausos. Vamos ver. Ok. Eu queria com aplausos aqui. Aplausos. É. E mais... Aplausos. Aí, ó, esse aí. Vai. E mais notícias de polícia. Dois infratores portando armas de fogo adentraram em um shopping na Zona Sul e roubaram 15 mil reais do crediário. 15 mil reais. Quem vai trazer os detalhes aqui na tela pra gente? Juscelio Paiva. Juscelio. Pois é, Márcia, o assalto aconteceu na noite de ontem, depois que dois homens, eles chegaram aqui no centro de compras se passando por clientes. Eles foram até uma loja de roupas e o assalto aconteceu na parte do crediário da loja. Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, os dois criminosos, eles não se intimidaram nem com a segurança aqui do shopping, nem com a segurança de dentro das lojas, principalmente com as câmeras de segurança instaladas dentro da loja. Eles puxaram uma arma de fogo e anunciaram o assalto. Segundo a polícia, eles pegaram 5 mil reais do crediário da loja de roupas e logo em seguida eles conseguiram pegar também um outro malote que continha a quantia de 10 mil reais. Esses 10 mil reais, inclusive, eles já estavam sendo aí aguardados, um carro forte que levaria essa quantia e que foi levada aí pelos suspeitos que fugiram daqui sem serem identificados. E vale reforçar que lá dentro da loja de roupas eles ainda fizeram dois vigilantes reféns. A polícia civil, por meio dos policiais civis do 22º DIP, investiga o caso. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigado, Juscelio. Que audácia, hein? Agora vamos mudar de assunto, porque chegou a hora. Chegou a hora agora. Você que tem do outro lado, fica ligado que a audácia eu quero ver agora você errar. Você não vai ser audacioso de errar aqui o nosso agora premiado, que é o agora premiado no ar. Porque o nosso agora é premiado, não é nem premiado mais. Mas não diga alô, diga importadora três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Nossa ligação vem do Japi. Alô? Importadora três elefantes, um novo conceito em maquiagem. Quem tá falando, bonita? É a Glaucimara. Hã? Glaucimara. Glaucimara. O teu Japim é um ou dois, Glaucimara? Japim um. Japim um. Azul, por isso. Ela ficou sobre o Japim também. Um beijo, Glaucimara. Quem tá em casa contigo? Mais de gente boa. Só tem gente boa. Um beijo pra você e um beijo pra todas as sobrinhas, tá bom? Obrigada. Fala com a nossa produção aí, tá? Pra falar. E amanhã tem... Na minha casa agora, ao vivo. Vem comigo aqui. Eu tô indo, eu tô indo. Tô esperando cortar. Tô esperando cortar ali pra poder chegar aqui contigo. A gente vai ser um outro aqui. Amanhã, Bairro da Paz, atenção, estaremos ao vivo levando os prêmios da Lota Variedade Salmo 91. E ó, estarei chegando, hein? Um beijo, até amanhã, viu? Beijo, obrigado pela audiência. A gente encerra o programa com mais imagens de polícia, porque hoje a Ronda Policial arrebentou. Tchau, gente, até amanhã. Tchau, gente, até amanhã.